Olha só o que eu encontro aqui A ceguinha que enxerga muito mais do que todos que tiveram sempre olhos Se você tá procurando pelo doutor José Armando Ele não tá aqui Mas é claro que eu tô procurando o José Armando Ou você acha que eu vim aqui te procurar Aliás, eu achei que eu não fosse te encontrar Porque é pelo que eu soube Você tinha abandonado o hospital porque o pai do seu filho apareceu O que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, por acaso não sabia? Eu não tinha que saber isso O José Armando não te contou? Você tá insinuando que ele me escondeu? Não sei Como você sempre se interessa por tudo que me diz respeito Eu acho que seria mais lógico se ele tivesse te dito, né? Não, você tá enganada Porque quando eu tô com o José Armando A última coisa que a gente fala é sobre você Nós falamos sobre nós O quanto nós nos gostamos Nos beijamos Nos amamos Pode parar com as suas provocações que elas não me atingem Eu só vim porque eu quis Eu não tenho que dar explicações pra ninguém, não Claro É muito mais fácil bancar o ofendido Do que demonstrar a dignidade que você não tem Me deixa passar, por favor Que eu tenho muito mais o que fazer Olha aqui Para de perseguir o José Armando Ele não quer mais nada com você Muito menos com o seu filhinho bastardo Não fale do meu filho Porque você não tem esse direito E não tem culpa de nada Você é uma mulher muito cruel E não sabe o que é teu carinho de um filho Talvez se um dia você souber Você possa me entender Mas eu duvido muito Que uma mulher como você Tenha a felicidade de conhecer o amor de mãe Porque esse é um prêmio Que a vida em Deus não é uma mulher boa E você não merece isso É por isso que eu tenho tanta pena de você Obrigado Obrigado Obrigado